Ela já está aqui pra gente saber, conversar e fofocar do que tá rolando na internet. Marcela Camargo. Ai, a Agda hoje tá bafônico. É mesmo? Bora começar então. Gente, a influenciadora, uma influenciadora sueca, elege o Cristiano Ronaldo. Eu acho ele bonitão, viu? É. Bonitão, né? É bonito, sim. Bem sucedido, no que faz. Então, mas ela elegeu ele, gente, o pior date da vida dela. Ela, a sueca... Ou seja, já saíram, né? É, já saíram, não gostou. Meu Deus, ela falou assim, completamente? Gente, a sueca ficou decepcionada com o encontro. Por quê? Você acredita? Gente. Então, sonho de alguns pode ser pesadelo pra outros, né? É, no caso dela. Nossa, tem um monte de gente aí que eu tenho certeza que queria estar no lugar dela, né? Mas, pelo jeito, ela é outro nível. Nossa. A influenciadora falou que o atleta não parava de falar do corpo sarado dele. Aff. Ai, gente. Sério? É, é. E também ele não se esforçou nem um pouco pra manter a conversa interessante. Aí fica puxado, né? Aí fica puxado. Pra nós mulheres, né? Então, ela fala que não ficou nada impressionada com o jogador e disse que não tinha muito o que conversar. Ai, credo. Eu fico pensando. Você imagina, você tá nada mais, nada menos com o Cristiano Ronaldo num date. E aí o cara fica lá sem papo e fica falando do corpo dele. E além disso, ela conta que ele bebeu água a noite inteira. Só bebeu água. Só bebeu água pra não ter a forma. Isso não me surpreende, né? Pois é. Que ele é um atleta. É, mas você tá num date, né? Poderia ter pedido um suco, né? Pelo menos um chá. Uma taça de vinho pode, eu acho, vai. É. Ah, esses atletas... Pelo menos pra ficar naquele clima, né? Ah, você tá de brincadeira. Ai, ai, eu já achei muito forçado. Será que é verdade tudo isso? Ah, deve ser, né? Ai, não sei. Será que ela ia mentir assim na cara dura? É, na caruda. Então. A influenciadora na época... Pô, me decepcionou, gostando dele. Eu também gosto. Assim, como pessoa, sabe? Como pessoa, como profissional. Como pessoa, como profissional. Determinadíssimo, sério na profissão, né? Isso, é. Por toda a história dele. Ai, eu também acho ele super profissional. E aí, na época, ela nem tirou foto pra registrar o momento. Acho que ela ficou bem chateada. Falou, nem vou tirar foto. Não compensa o clique. Não compensa. E aí, hoje, ela é casada com o ex-jogador de hóquei. Nossa, gente. Ela tem um quê por jogadores, né? Por esportistas. E aí, já o craque dos campos, né? Tem um relacionamento de quase 10 anos com a Argentina Georgina Rodrigues. Que deve ser também toda encorpada, né? Beber água e tudo mais. Mas eu acho também que tem muito... Sabe o que é? É aquela coisa, né? Tem pessoas que você está bem, se identifica. E tem pessoas que aquela química não rola. Pois é. E no caso, não rolou com ela. Olha, ai. Me dá paz igual naquela situação. Ai, eu tô... Olha, eu já fiquei assim... Ai, gente, o cara não se esforçou também, né? Assim, ai, não vou beber um vinho pra manter o meu tanquinho, né? Vou beber... Ai, né? Pensa se ele tá com o cara que ele só pensa nisso. Fica ele com o tanquinho dele, então. É, exatamente. Mas, mesmo assim, eu gosto dele. Eu acho ele um bom profissional. É. A gente aqui fica dividido, né? Nas opiniões. É verdade. Bom, gente. Depois que o Ronald, ele anunciou que ele não faz questão da herança, sabe? Da fortuna do Ronaldo, foi revelada. O Ronald, que é o filho do... É o primeiro filho do Ronaldo. Primeiro filho, com a Milena. Com a Milene. Milene, né? Milene, isso. Lembro dela. E aí, depois que ele falou que ele não faz a questão da herança, aí a fortuna foi revelada, o que tanto ele tem, né? E aí, os bens do crack são distribuídos entre contratos publicitários, empresas e ações. Nossa. Um businessman. A fortuna do Ronaldo deu o que falar, né? Aí, depois dessa... Ah, dessa... Dessa fala aí do filho dele, né? Que declarou não fazer questão de receber a herança do pai. Olha. Achei. Nossa, mãe. Que situação será que ele falou isso? Não sei. Será que eles brigaram? Também não fala nada, né, gente? Não, não fala nada. Então, segundo o que a imprensa tá dizendo, os bens do crack giram em torno de um bilhão de reais. Nossa. A bagatela de um bilhão de reais. Ele tem mais quantos bilhões será, hein? Eu não sei. Ah, alguns, viu? Pois é. E aí, esse valor todo aí engloba nove empresas, um clube de futebol da Espanha e ainda o valor recebido pelo gerenciamento de carreira de alguns atletas. Ah, verdade. Muita coisa, né? Além também desses contratos publicitários vitalícios que foram assinados durante a carreira dele, gente. E aí, o fenômeno tem até hoje acordo com marcas de renome, né? Como a Nike. Meu Deus, é. Na verdade, ele tem aí herança pra... Pra, olha, pro Ronald... Pra quinta geração. E assim vai, né? Não é verdade? Pra toda a família Ronaldo. É. Né? Agora, se ele não quer, então... Será que ele pode fazer? Faz doação. Eu ia falar isso agora. Não é? Já que ele não faz questão, pega a parte dele, tá cheio de gente aí que tá precisando. Olha, a gente não precisa ir muito longe. Onde tem o pessoal do Sul, né? Que tá super precisando, que a gente viu, né? Participou aqui. E ainda tá sofrendo, né? Isso, exato. Então, acho que seria bem bacana fazer uma doação. Fica a dica, Ronald. Fica a dica. Viu? Muito obrigada. Até amanhã, gente. A gente se vê amanhã. Vamos pro próximo bloco, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, então. Trazendo mais jornalismo regional com a Band Vale FM e também Saúde Bucal, revelando os cinco últimos finalistas do Quero Meu Sorriso de Volta. Até já, já. Tchau, tchau.